Brian Ferry é um músico inglês nascido em 26 de setembro de 1945 no condado de Tyre and Weir, no nordeste da Inglaterra. Ele ficou conhecido como vocalista da banda Rocksy Music, que formou como baixista Grant Simpson em 1970. Os demais integrantes eram o guitarrista Phil Mezenera, o saxofonista Andy McKay, o baterista Paul Thompson e o tecladista Brian Nino. O grupo entrou para a história como a principal influência do movimento New Wave que tomou de assalto a Inglaterra e o resto do mundo nos anos 80. O som do Rocksy Music aliava o rock progressivo ao visual glitter da época. O grande espaço reservado aos sintetizadores comandados por Brian Nino deu o tom peculiar a música da banda. Música A banda Rock Music se desfez em 1976, mas dois anos mais tarde voltou a se reunir para novos trabalhos que se estenderam até 1983. Apesar da dedicação ao grupo, Brian Ferry começou uma carreira solo paralela em 1973, com o álbum This Foolish Things, em que interpretava canções de Bob Dylan, The Beatles e The Rolling Stone, entre outras bandas. A banda Rock Music se despeis em Numa turnê denominada Mamuna, o cantor se apresentou no Brasil em 1995, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, para o delirio dos fãs brasileiros. Outro mérito reside na história. Ferry pertence a um grupo em que os achos recebiam flores das fãs, mas cumprimentavam a plateia, acenavam para os críticos e, principalmente, não tinham medo da melodia romanticoide. Em seus shows, o cantor gostava de jogar um punhado de purpurina na plateia, gestos muitas vezes reproduzidos por grupos como Duran Duran, WEN, The Patch Mod e Pet Shop Boys, e até Leandro e Leonardo. Um dos seus maiores sucessos foi a romantíssima canção Slave to Love, do álbum Boys and Girls, de 1985. Em 2017, fez a seleção musical para a série alemã Babylone Berlin, na qual fez ainda uma participação especial em um capítulo, cantando em alemão. A rock music se desfez em 1976, mas dois anos mais tarde, voltou a se reunir para novos trabalhos que se estenderam até 1983. Felry, Menzeneira, McKay e Thompson estiveram presentes na formação do regresso da banda em 2001. Essa versão permaneceu unida até 2011. Depois disso, o grupo se reuniu uma única vez, durante sua introdução, em 2019, no Hall da Fama do Rock and Roll. Em 2022, a lendária banda britânica Rocks Music voltou a se reunir para dar início a uma turnê de 50 anos. O vocalista Brian Ferry, o guitarrista Phil Menzeneira, o saxofonista Andy McKay e o baterista Paul Thompson, que fizeram parte da formação clássica da banda, participam da reunião. Apenas o tecladista original Brian Nino, que deixou a banda em 1973, ficaria fora da série de shows. De acordo com o site oficial da Rocks Music, a turnê de 2022, apenas pela América do Norte e Reino Unido, coincidida com o 50º aniversário do álbum de estreia, autentitulado de 1972. Vida pessoal Brian Ferry ficou conhecido por namorar mulheres lindíssimas, e frequentemente apareciam como modelos de capa nos álbuns do Rocks Music. Um exemplo é Amanda Lear, cantora e modelo que foi fotografada com um jaguar negro para a capa do álbum For Your Plagior. Algum tempo depois, Ferry começou um relacionamento com a modelo Jerry Hall. Hall apareceu em vários videoclipes de Ferry, incluindo Let's Stick Together e The Price of Love. O cantor encontrou-se com Hall quando ela pousou para a capa do álbum do Rocks Music, Sea Rain, de 1975. Ela abandonou Ferry em 1977 para casar-se com Mick Jagger. Em 1982, Brian Ferry casou-se com Lucy Helmer, de apenas 22 anos, com a qual teve quatro filhos, Otz Ferry, Isaac Ferry, Tara e Marilyn. O casal se separou em 2003, após 21 anos juntos, devido a adultério de Helmer. Com o fim do casamento, o cantor começou a namorar a bailarina Kate Turner, de 21 anos. Aos 66 anos, Ferry casou-se pela segunda vez agora com a ex-namorada do filho Isaac, Amanda Shepard, de 29 anos, numa cerimônia íntima e privada nas ilhas Tchörkos e Kaikos, realizada no dia 4 de janeiro de 2012. Com menos de dois anos de casados, os dois se separaram, após meses de sucessivas discussões. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. E muito obrigado por assistir até o final.